Falando de café, como sempre fazemos, nós associamos o café com LS Tractor, porque é o trator de objeto de desejo dos produtores de café do meu Brasil. E a LS Tractor apoia as informações dos hortifrutis com a Mariana Aranha, a base da agricultura brasileira, a preços dos hortifrutis, Mariana Aranha, no ar, Davi. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Muito boa tarde, João Batista. Muito boa tarde para você que está aqui acompanhando o Tempo e Dinheiro, encerrando a semana. Se estou por aqui também e você acompanha agora as cotações, segundo informações do CPES Alquiusp. A tela chegando, a primeira é do Tomate, salada longa-vida AA, caixa de 20 quilos no atacado em São Paulo, cotada a R$ 75,00. E a próxima tela é da Batata. Eu falo da Ágata Especial, beneficiador de água doce, região de Santa Catarina, o saco de 25 quilos com cotação de R$ 70,00, com estabilidade, mantendo o preço. Na sequência, eu vou falar direto de ovos. E tem nova cotação semanal para o ovo branco, diretamente da fonte do produtor de baços, interior de São Paulo, e o ovo branco comercializado pelo produtor em R$ 185,48, 30 dúzias, com recuo de 0,04% no preço. E o ovo vermelho segue cotado esta semana em R$ 213,88, 30 dúzias, com desvalorização de 0,05%, aponta o produtor em bastos. Na sequência, a gente fala do leite, e hoje eu falo ao produtor do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o produtor gaúcho tem cotação de R$ 2,72 o litro do leite, e alta registrada no estado, referente ao mês de captação do leite cru, em 4,05%. Vamos encerrando falando de citros. E a laranja pera, a caixa com mais de 40 quilos, na região de Limeira, cotada a R$ 42,50, e a queda registrada de 7% no preço. Queda na laranja e queda também no limão, que vem apresentando quedas consecutivas semanais, e agora uma queda registrada para a limaça da Taiti, da caixa de 27 quilos, em 20%, e a cotação é de R$ 15,00 para a caixa na região de Araraquara. Lembrando aqui que o ritmo do mercado de laranja segue mais lento, e os valores da limaça da Taiti, limaça da Taiti, tem diminuído consideravelmente. Essas são as informações, fechando a semana, e eu desejo para você um ótimo final de semana. Até segunda.